Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo e estamos hoje na Delupo Lab para a gente falar sobre a linha de ferramentas para trabalho com alimentos da Starret. Então acompanhe o nosso técnico Fábio nessa explicação. Ah, e antes que você se esqueça, deixe o seu like e já inscreva no nosso canal para acompanhar nosso conteúdo. Olá pessoal, meu nome é Fábio, eu sou técnico da Starret. Estou aqui no Delupo Lab para apresentar para vocês os produtos da linha de alimentos da Starret. Dentro da linha de alimentos nós temos três linhas de produtos. Entre elas nós temos as facas, nós temos também, pessoal, as chairas e temos também as pedras. Vou apresentar para vocês a faca da Starret, pessoal. Faca da Starret, o diferencial do mercado é o que? Ela é uma faca profissional, utilizada por profissionais na área tanto frigorífico como mercados e também profissionais do segmento. O diferencial da faca da Starret é o projeto que ela é desenvolvido. Desde a ergonomia do cabo, desde a forma construtiva da lâmina e também das linhas que nós temos hoje. Nós temos desde faca de refil, faca de desossa e também nós temos toda a linha de facas para profissionais da área. O diferencial da faca da Starret é o equilíbrio entre a lâmina e o seu cabo. Aqui é uma faca ideal para uma aplicação de área, ou seja, um profissional está utilizando essa faca onde existe um equilíbrio de ergonomia entre o cabo e a lâmina. Estou trabalhando com a faca sem ter nenhum esforço, seja para trás ou para frente, ou seja, um trabalho totalmente profissional. Pessoal, então eu vou apresentar para vocês a pedra de afiação da Starret. A pedra, ela tem duas aplicações, 320 e 120. 120, pessoal, a gente começa a fazer a afiação e 320 a gente finaliza, ou seja, faz o acabamento da afiação da nossa faca. Então após a utilização da pedra, a gente vai passar para a chaia. A chaia é utilizada principalmente, pessoal, para assentamento de fio, tá? Sabe como é que se afia uma faca corretamente? É muito simples. Primeiro passo, pessoal, sempre sentido da lâmina, sempre sentido horizontal a lâmina com a pedra, pessoal. Então sempre o quê? Seis voltas para cada lado, dois, três, quatro, cinco, seis. Outro lado, pessoal, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Lembrando, pessoal, que existe um ângulo de corte entre a faca e o material para poder começar a fazer a afiação da pedra, ou seja, 15 graus com a pedra e a lâmina da faca. Após a afiação usando a pedra, a gente vai usar a chaia. A chaia, lembrando que ela vai assentar o fio, tá? Lembrando que a chaia tem que ser a mesma proporção igual a lâmina ou maior. Então eu vou fazer o quê? Em posições, vou fazer esse sentido aqui para fazer o assentamento do fio. Não existe um segredo, pessoal. Existe o quê? Vai fazendo a afiação e vai fazendo o teste proporcional. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Então deixe suas dúvidas aqui nos comentários, nos siga em nossas redes sociais e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você ser notificado dos nossos próximos vídeos. Até a próxima. Muito obrigado.